Ele deve ser calcado na cobertura do povo, das pessoas normais, o que é o horror de uma guerra. Porque os governantes, eles mentem pra caramba, os generais, eles mentem pra caramba. Eles têm uma... Existe uma guerra realmente de informação. É, isso que eu queria saber. A parte da desinformação, da manipulação. Na verdade, é a primeira coisa a morrer na guerra. É, é. E como que, assim, como que você confia na informação que você está trazendo? Como que você ali, no front, ou dentro da cidade, ou dentro da guerra, você distingue o que é verdade, o que é fake news, o que é campanha de desinformação? É, olha, é muito complicado. Digamos assim, pega uma guerra como o Iraque, em que você tinha uma mídia americana completamente servil em relação ao governo. É impressionante, como jornais respeitadíssimos, como o New York Times. Depois eles pediam até desculpas, né? Porque eles, dessa hora... E esse é o problema do governo de guerra, que a guerra empurra uma coisa de patriotismo meio bobo, né? Porque você para de pensar. Ah, é do teu time, é do teu país, você aceita tudo o que o teu governo disse. Não é bem assim, né? Então tinha muita mentira também do governo americano, dizendo, ah, teve tropas iraquianas, da Guarda Republicana que fizeram isso. E depois não tinham tido nada disso, entendeu? Eles demoraram umas três semanas pra chegar em Bagdá e contar. Agora, por mais que você tenha um cuidado como repórter de falar do que está acontecendo e falar, olha, segundo o governo americano, segundo o fonte... Mas, pô, chega uma hora que é chato pra caralho você ficar repetindo sempre isso, né? Mas você trata disso mesmo. Porque você, como repórter lá, você tem um limite geográfico do que você pode falar. Eu estou no sul do Kuwait, ou eu estou no sul do Iraque, eu não tenho como saber o que está acontecendo em Bagdá. E nessa hora, realmente, você depende de uma equipe. A TV Globo, que eu trabalhava, tinha profissionais que pesquisavam em outros meios de comunicação. Eu também. Eu tinha uma pessoa que falava árabe comigo pra checar a mídia local. Ele também conhecia a realidade local. Então, você vai misturando um certo bom senso em relação ao que é provável e o que não é provável. E você fala pro seu público, olha, existem essas informações. Mas um dos grandes problemas do jornalismo atual, e esse gênio não volta pra garrafa, digamos assim, é o jornalismo 24 horas. O jornalismo de 24 horas impõe uma necessidade de novidades o tempo todo. Você sempre quer, na próxima vez que você entrar ao vivo, contar uma coisa que você não contou na outra vez. Então, há um assodamento, há uma pressa em você aceitar uma nova informação, porque é novo. Ah, mas saiu no site. Eu já briguei na Globo, com o neguinho falando, ah, mas saiu no site. Eu falei, mas eu estou aqui. O site não está. Entendeu? Quem está aqui sou eu. E porque tem coisas que acontecem assim. É site que reproduz site, que reproduz site, que reproduz site. E você vai, mas quem é do site aqui? Não tem ninguém. É, ninguém verificou, ninguém processou, ninguém digeriu aquilo aí, né? E que guerra, na verdade, você entende mesmo como historiador. Entendeu? Meses, anos depois, você vai saber realmente a verdade do que aconteceu. Muita coisa, o jornalismo é uma tentativa rápida, primeira, meio possível, né? De você contar uma história, mas não é a história real, né? E essa Ucrânia, por exemplo, eu já estive quatro vezes na Ucrânia. Até dez anos atrás, exatamente, foi a Eurocopa. Lembra a Eurocopa? Foi Polônia e Ucrânia. E eu fiquei na Ucrânia. Então, eu tive Polônia no comecinho, depois fiquei só na Ucrânia, rodando tudo. Eu conheço bem a Ucrânia. É um país corrupto demais, mas demais de corrupto. Era um problema seríssimo. É um país rachado, sim, para um lado pró-russo, um lado pró-ucraniano. Existe, sim, uma história de extrema-direita nazista no Oeste, né? Tem um cara chamado Stepon Bandeira, que tem uma estátua do sujeito. O cara matou judeu pra caramba, matou gente pra caramba. O cara era horroroso, mas era um cara nacionalista. Então, para muita gente ucraniana, esse cara é um herói. Então, quando o Putin dá essa carteirada de cara, estamos desde a cidade de ficando, tem uma raiz, lá atrás tem uma coisa de razão. O principal grupo militar hoje na Ucrânia, chama Batalhão Azov, é um batalhão que começou com esse pessoal de extrema-direita, sim. Hoje isso se ampliou, mas é de extrema-direita. Outra coisa da Ucrânia que é interior, eu fui à casa do caralho. O que é a casa do caralho? Essa história é boa. O primeiro cara no mundo a desenvolver a noção de você ir para o espaço foi um ucraniano, que se chamava Sergei Karalhov. Claro que eu não podia falar Karalhov. Em russo se escreve K-O-R-O-L-E-V. Mas em russo, a letra O, quando ela não é tônica, ela vira A. Então o meu nome em russo é Marcas, porque o tônico não está no O. Então é isso. E você fala russo, não é, Marcos? É, hoje o meu russo é muito ruimzinho, mas eu aprendi russo e me virava bem, consegui me virar, porque eu comecei a estudar em 88. Depois eu quero entrar nessa história das línguas, mas continua aí. Mas esse cara foi o primeiro cara a realmente criar o que se chamava cosmonáutica, que é a ciência de você pensar o espaço. O primeiro satélite do mundo foi esse cara que mandou para a União Soviética na época. Depois o primeiro cachorrinho, que foi ao espaço. Depois o primeiro homem, o Gagarin. Depois a primeira mulher, a Valentina Terescova. Esse cara. Os americanos entraram depois. Então hoje o nosso celular, o GPS, é esse cara. Aí na noção de um satélite, sabe, é esse cara. Então a guerra da Ucrânia, de certa maneira, começa... Tem na raiz, hoje, militarmente, se você quer entender o que está acontecendo lá, a questão do satélite. Por quê? Porque teve um turco que foi para os Estados Unidos estudar e desenvolveu uns drones fantásticos. Chama Barakhtar. Esse cara casou com a filha do Erdogan e conseguiu criar a indústria de drone na Turquia. Agora, o drone é muito barato. Existem drones bons. Desde o dronezinho que a gente usa aqui, tem drones militares também. É como se fosse uma coisa que explode o drone no lugar, como se fosse uma bomba junto com o drone. Até drones mais sofisticados, mas que são milhares de dólares. 30 mil dólares, 40 mil dólares. O que esse drone faz? Ele bombardeia e filma que bombardeou e destruiu o teu tanque. Um avião de guerra, um caça, custa 300 milhões de dólares, até 600 milhões de dólares. Quantos drones você não pode ter para o mesmo resultado, sem piloto? O que você faz de casa, é que nem jogando videogame. Então, a Ucrânia recebeu muitos desses drones da Turquia, que tinham sido testados e muito bem na guerra agora do Azerbaijão com a Armênia, em Nagorno-Karabakh, que é fantástico e você usa, você ganha a guerra militar e a da propaganda, porque você filma o que você faz também. Então, essas colunas de tanque de russos que invadiam, em estradas pequenas, porque a Ucrânia tem pouca autoestrada, é muita estrada pequena, eles ficaram meio parados ali e os drones chegavam e boom! E você aí bombardeia o começo da coluna e o final da coluna, ninguém ia ficar parado. Porque você não tem como tirar um tanque, empurrar um tanque para o lado da estrada. É pesado demais. Outra coisa que os ucranianos têm é esse RPG, era tipo como se fosse um lança-granada, né? São muito mais sofisticados hoje, chama Javelin, que é de dardo em inglês, né? Agora, além disso, dessa bazucona que destrói tanque, eles têm, esses Javelins, eles têm visão noturna. Visão noturna ainda é uma coisa que os exércitos russos não têm muito. Então, o ucraniano vê o russo de muito mais longe, é mais de um quilômetro de visão noturna. Então, você tem a capacidade de você, com gente, até porque você é de lá, você conhece o terreno, você conhece geograficamente como é que funciona, você fazer grupos de pessoas, de soldados, que vão e fazem emboscadas para esses tanques. E os russos têm esse erro que eles não vão muito com infantaria, então eles não têm outro. E se você pensar, imagina você dentro de um tanque. A tua visão num tanque é muito pequena, é muito quadrada, é como se você, sabe, aquele antólio de cavalo. Então, se a pessoa entra pelo teu lado, você demora para ver. Se você tivesse uma pessoa andando ali, te veria logo que tinha um grupo de caras te atacando. Mas se você está no tanque, você não vê. Então, isso ajudou. E você tem uma outra coisa, aquele sniper, né? Sniper, sabe o que é sniper? Não sei. Você sabe de onde vem? É, você sabe de onde vem? Sniper, sniper era um passarinho. Que existia na Índia. É um passarinho que voava de uma maneira muito... Sem um voo meio errático, assim. Então, você matar esse passarinho, você tinha que ser bom pra caralho, dando tiro. Então, esses caras, na época do Império Britânico ainda, etc. Eram chamados de snipers, porque o cara atirava pra cacete. E ficou esse nome. Hoje, os rifles são tão sofisticados, que o recorde mundial é de 3,5 km de distância, de um canadense que matou um cara do ISIS a essa distância. A Avenida Paulista tem 2,8 km. Então, se você imaginar que você, numa ponta da Avenida Paulista, você mata um cara na outra ponta... Claro que esse não é o normal, é um puta de um tiro, né? O recorde anterior desse cara era 2,6 km, alguma coisa assim. Mas um quilômetro e pouco, você mata. Então, um sniper bom, ele impede o avanço de um batalhão de pessoas. Porque o cara está vendo todo mundo andando a uma distância que você nem sabe onde é que o cara está. Então, a guerra mudou demais. Então, por isso que a ideia de que a Rússia podia chegar e arrasar não vingou em termos de conquistar território. Claro que ela sobrou o quê? Artilharia. Isso eles têm. Por isso que eles estão arrasando nas cidades todas, entendeu? Porque é o que dá pra fazer. Mas, assim, avançar militarmente é muito complicado porque a tecnologia mudou. E, além disso, você tem 24 horas por dia todo o Ocidente provendo, o governo ucraniano, das informações dos movimentos das tropas russas através do quê? Do satélite, do Karalhovo. Entendeu? Então, você vê, tudo é meio redondo. A história vai lá atrás. E esse cara, o Karalhovo, ele foi preso. O Stalin era paranoico, né? Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso, trabalhando preso num campo de prisioneiros. O caralho? No caralho. Tava lá numa merda lá.